Obrigado. A CIDADE NO BRASIL E em breve isso mudará para sempre, já que a nacionalização das minas significa pela primeira vez que a grande indústria britânica do carvão é de propriedade do grande povo britânico. Hoje, o líder do sindicato, Arthur Scardill, prepara-se para enfrentar a primeira-ministra da Grã-Bretanha, Margaret Thatcher. A possibilidade de uma greve é um absurdo. Não podemos permitir entrar em negociações com o sindicato nessas circunstâncias. A Grã-Bretanha não pode ser chantageada pelo sindicato dos mineradores. Estes poucos homens são os destruidores entre nós, não representam a massa sindical e não podem triunfar. A CIDADE NO BRASIL 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 Em união Os corações estão cansados E os pulmões não podem mais Nossas mãos são calejadas Mas não vamos voltar atrás Muito obrigado Estaremos sempre unidos Em qualquer situação Nós vemos nas estrelas A salvação Ele tá vindo, ele tá vindo Decidiram Estamos em greve Chegou a hora De reagir E juntos numa voz Resistir Chegou a hora De reagir Eu te disse pra não vir aqui Vai pra casa agora Resistir Eu tenho uma família Eu também tenho uma família Todo mundo junto Vamos resistir Pra casa Vem Bora, Billy Pra casa Vem Billy, você sabe por que tá todo mundo entrando em greve? Tem a ver com a Maggie Thatcher, né? Por quê? O que ela fez? Sei lá Te vejo no box, então É, te vejo lá Até mais, Billy Até mais, Michael Se eu puder Chegar mais alto Lá do céu Vou enxergar Onde está Meu caminho E descobri Como é voar Apesar Da tirania Nossa voz Não vão calar Vai nascer Vai nascer Um novo dia Que virá Nos libertar E então Em harmonia Nós viveremos Como iguais E assim O mundo vai viver em paz E assim o mundo vai viver em paz Vai chegar Vai chegar E as estrelas Sobrem nossos filhos E as estrelas E tem compaixão E as estrelas Vão mostrar a direção Vamos dar as mãos Vamos dar as mãos Em união Mãos Em união Vamos dar as mãos Vamos dar as mãos Chegou a hora Vamos dar as mãos De reagir Vamos dar as mãos E juntos numa voz Vamos dar as mãos Resistir Vamos dar as mãos Vamos dar as mãos Chegou a hora Vamos dar as mãos De reagir Vamos dar as mãos E juntos numa voz Vamos dar as mãos Resistir Vamos dar as mãos Chegou a hora Vamos dar as mãos Vamos dar as mãos E reagir Vamos dar as mãos E juntos numa voz Vamos resistir Pessoal! Pessoal! Hoje à noite vai ter uma reunião com todos os organizadores e administrador do comando regional. É, a gente se encontra aqui amanhã às oito. David, você me dá uma carona? Amanhã todos na esquina e não se atrasem. Se alguém tiver uma pergunta, vem falar comigo. A gente vai ter que trabalhar junto pra fazer essa mudança acontecer. É isso que a gente tava esperando, pessoal! Billy! Billy, ai! Billy desce, o café tá pronto. Tô indo. Tony. Tony, o que você tá fazendo? Ué, nada. Tô lendo, não tá vendo? Você sabe que a gente tem que estar no piquete em cinco minutos, não sabe? Ah, vai, pai. A gente já ganhou mesmo. Dá pra você largar do meu pé? Pode ser, cara? Eu não gosto de você largar de ser vagabundo, Billy! Eu, hein? Que saco. Você vai se atrasar, filho? Eu já falei que eu tô indo. É, deixa o moleque em paz. Ele também não é surto, né, pai? Billy, eu tô avisando, hein? Mãe. Mãe, o que você tá fazendo? Eu tô atrás do meu pastel. Não, deixa esse pastel pra lá que eu tô preparando um café da manhã gostoso. Não, não faz assim, não! Senta aqui! Sai! Senta aqui! Sai! Tira o pé de cima da mesa! Ai, pai! Ei! Você viu meu pastel? Hã? Meu pastel! Não, vó, eu não vi seu pastel! Você nunca vê nada! Billy! Desce agora e o chinelo vai cantar, hein? Tô indo! Ele precisa de uma mãe! Ele precisa de um chinelo na bunda. É isso que ele tá precisando. Me dá isso aqui! Ai! Senta aqui! Eu tô falando de sério! Senta aqui! Tá aqui, ó! Vai ter essa porcaria de café da manhã, ó! Eu não vou comer isso! Ô, Billy! Essa paparoca que você fez! Eu tô indo! Não dá pra engolir nada nessa casa depois que sua mãe morreu, Tony! Ei, vó! Parou, hein! Ai, ai, ai! Olha só! Não enche meu saco, não! Porque eu sou a única pessoa que faz alguma coisa aqui nessa casa, viu? Ah! Duas fatias queimadas de pão! Só é um ovo, hein? Misericórdia! Bom dia, Jack! Café da manhã! Ah, não! Ah, não! Nem vê, hein! Só café da manhã! Ei! Eu peguei por isso ali, ó! Ei! Achado não é roubado! Tintin! Bom dia, Edna! Bom dia, coisa nenhuma! Passaram a mão no meu pastel! Vaza! Vaza todo mundo daqui, senão não vai sobrar um pão pra contar a história! Ei! A polícia tá colocando os furagraves pra dentro antes do expediente! Vambora! Vai, 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 vai! Alô! O Billy tá aqui, Jack! Aqui, ó! Cinquenta centavos do boxe! Tá aí! Em cima da mesa! Você! Pro piquete! É agora! Fora, Maggie! Camaradas, camaradas, confiamos em vocês! Confiamos em vocês! Big Dave, se eu fosse você, não comia isso, não sabia? Perdiço é pecado, tá? Confiamos em vovão! Oi, vó! Oi, querido! Vó! Hum! Eu achei isso aqui no cesto de roupa suja! Que porcaria é essa? Eu acho que é seu pastel! Ah! Você encontrou meu pastel! Que maravilha! Pensei que já tivesse encontrado e comido! Quem ia comer isso, vó? Tá podre! Vocês têm a vida muito mansa, sabia? Eu sei muito bem o que foi viver na greve geral! Olha, você vai passar mal, hein? Todo mofado! Ih, você quer me deixar louco, né? Como é que você lembra da greve geral e não lembra de colocar o seu pastel? Ah, um detalhe! Você tem razão, Biri! Isso daqui tá nojento! Onde você vai agora, vó? Eu deixei o roladinho do salsicha maravilhoso lá na soleira! Tchau! Ai, Deus! Ei, pequeno, o que que eu te falei sobre bebê no gargalo? Oi, mãe! Olha o estado dessa cozinha! Pois é! Você vai se atrasar! Mãe! Já pegou seus cinquenta centavos? Pai me deu! Já pegou seus tênis? Já! Não! Estão na sua bolsa! Não estão, não! Billy! Eu tenho certeza que não estão! Achei! Você só não esquece a cabeça porque está grudada no pescoço! A vó deve ter tirado eles do lugar! Eles estão imundos! Mãe? Mãe! Vamos lá! Seus bandos de preguiçosos! Isso é boxe! Pelo amor de Deus! Anda lá com isso! Dá uma esquerda nele! Isso! Agora direita! Direita! Tá surdo! Mete nessa pulsa desse imbecil! Pelo amor de Deus! Mexa esse quadril! Enfie lá! Que talento! Que talento! Talento hoje, né? E você do chão! Aproveita que está aí e me dá duzentas flexões! Duzentas? É muito bom! Mas isso são horas! Vamos lutar boxe! Ah, não! Ah, sim! Coloca isso aqui! Agora! Ah, mas eu preciso mesmo! Claro que você precisa mesmo! Você não lutou nada de boxe! Mas ela já tá acabando! Mentira! É mesmo! Vai lutar assim! Se não te dar uma cachetada! E você tá parado olhando quem? Senhor de misericórdia! Tem de piedade de nós! Dizel 31, T2, CT6, CT4, CT6, CT7, CT8, CT9, CT4, CT0, CT200 tá feita! Mas é isso que tu chama de flexão, seu Molenga?! É o que tem pra hoje Até a calcinha da Meg Tati! Eu já vi mais animação que isso! Mostra pra ele! Mwah! Eu acho que você quebrou meu dente! É bem feito! Michael, onde você pensa que vai? Eu tô dando um fora Você vai ver o fora que vou te dar já já! Você vai ficar aí e lutar com o Mike Tyson Mas eu precisei do banheiro, senhor E não foi culpa minha que eu atrasei? Eu tive que ficar em casa cuidando da minha avó Vovó, vovózinha Você vai ver o que eu vou fazer com a sua vozinha Vocês acham o quê? Vocês acham que eu dou aula de boxe porque eu quero, né? Vai todo mundo achar que você não gosta de boxe Mas eu não gosto de boxe Cinquenta centavos Engraçadinha Ok, ô bonitão Você vai fazer valer os seus cinquenta centavos Querendo ou não querendo, ouviu? Mas já tá todo mundo indo embora Ah, por que será? Porque todo mundo já atou boxe, é isso Falou, George Tchau Tchau, ô fracotinho Panaca Michael Onde é que você pensa que tá indo? Eu preciso trocar de roupa Ah, vai trocar de roupa, tá certo Então desce aqui Que o tio George quer contar um segredinho pra você Vem cá, vem cá Peguei Vem cá, miserável Din, 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 din Primeiro round, veste isso aqui Você desse lado Veste só logo, isso, rapaz Você desse lado, você desse Agora dá nele Eu tenho mesmo que bater nele Claro que você tem que bater nele, isso é boxe Anda logo, dá nele, senão eu conto pro teu pai O pai dele nem gosta que ele venha mesmo Olha, você tá me irritando, hein Você fecha sua matraca, ok? Ô supertalhão Muito bem É você que vai dar nele agora, é Bora lutar boxe, é pra isso que a gente vê aqui, não é isso? Então bora lá Bota energia nisso aí Vamos lá, bota, bota força e mexe Mexe esse quietly Ô, ô, ô Ô, ô, ô O que que é isso? Isso aqui não é de outra volta, não Eu tô tentando botar medo nele Mas isso aqui não é dancinha de celão, não, rapaz Pra você dar um soco na cara dele Anda logo, vamos lá Acaba logo com esse pentelho Tem certeza? Claro que eu tenho certeza Vamos lá, dá um soco na cara dele Au sinais Ai, ai Boa, levanta Desculpa, Billy Desculpa, Billy Desculpa, Billy Desculpa, Billy Mas como assim? Desculpa, Billy, meu Deus do céu Pra você bater nele e ele bater em você Isso é boxe Você tá bem? Claro que ele tá bem, ô bunda mole Agora você levanta e dá nele Mas eu não quero Pelo amor de Deus Michael, vamos mostrar pra esse aqui como é que se luta boxe Vamos lá, dá uma de esquerda É esquerda, meu filho, pelo amor de Deus Vamos lá, esquerda Isso, agora direita Tá vendo como é que se faz? A coisa é simples Se você... Seu filho da mãe Desculpa, George Vai fora daqui Seu pt Ei, você, nem mais um passo Não, 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 não tem mais nem menos Você é uma vergonha pra essas luvas Pro seu pai E pra grande tradição do boxe Meu Deus do céu, eu vou pro piquete, que é o melhor que eu passo E você vai ficar aqui sozinho Lutando com esse saco de pancadas Ah, não esquece de entregar as chaves pra senhora Wilkson Antes de sair Quem? Ah Pelo amor de Deus Todo dia a mesma coisa Eu não sabia que panarina dançava com a língua Porque é só isso que vocês aquecem Pelo amor de Deus Cuidado com essa cadeira Eu não vou falar mais Se matem Depois senhora Wilkson aparece aí Quero nem ver Gritaria que vai ser Cadeiras Ei, Rocky Cai fora Braços 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 Ai, Sonsama, tira esse casaco Flié Quatro e plié Joga essa torta fora, Tracy Axon Subiu Subiu Meu Deus, só um guincho pra te tirar daqui Segundo Tô te avisando, Tracy Você vai ficar igualzinha a sua mãe Dona, a Chaves Quem é você, moleque? Billy Billy Elliot Ah, muito prazer, eu sou Ana Ana Pavilova Foi uma pergunta retórica, garanchíssima pra lá Kelly Gibson Quantas vezes eu vou ter que te falar Mas senhora, minha mãe... E daí que sua mãe é esquecida Traga as suas sapatilhas Vamos lá Eu quero ver Ao menos finjam pra me convencer Ok, meninas, nunca coloquem sua luz debaixo de um balde Mesmo que esse balde seja bem grande, Tracy Quem quiser surpreender Até você, Susan Parks O segredo é brilhar Chutas Só assim as nossas vidinhas idiotas São transformadas pelo poder da arte Eu quero ver Formar Ei, você Já tem mais GOLS Entrem pra matar É assim que se faz Cadeira É isso, meninas Solizo na cara pro grande número E... Mais... 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 Ok... A gente só tem sete meses e meio pra ensaiar isso aqui Então, pelo amor de Deus Então, pelo amor de Deus Concentre-se Se é tampinha um barabal Se é tampinha um barabal Enquanto, pelo amor de Deus E... Mais... 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 Não tem tempo pro xixi O segredo é você brilhar Vamos lá, deve ser um momento Se sua perna é difícil Se nasceu especial Se ele quer ver ou quer notar O segredo é você brilhar Leve a plateia o delírio Hora de dar um show Não há lugar pra corpo mole Quero tome, não enrole Pra conselho te arrasar Mostra o que a vida tem pra dar Prove pro mundo Que veio brilhar Ei você Onde pensa que vai? Pra casa? Mas não vai mesmo? Eu ainda nem te vi dançar Como assim dançar? Qual é garota? Você tem que fazer o show Ah não Vai ser um lixo Nem vem que eu não Tô nem aí Não tenta me enrolar Eu não dou moleza aqui Vai ter que rebolar Vamos lá, senhor Bradway Vamos voar meninas Pra trás dos Lequeiros Vai atrás da bordinha e sorria Leve a plateia ou A loucura Eu quero ver lacrar Todo palco É um ringue Vá com tudo Arrebente Quebre as pernas É da gente Mostra o que a dança Vem pra dar Prove pro mundo que veio Brilhar Brilhar Luzes Se o seu cérebro É de status Se só te chamam de trufufu Viva 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 Santo amor O seu medo é você O seu medo é você Brilhar 500 Treve pro mundo que veio Brilhar Bravo Trave pro mundo que veio Brilhar 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 Cinquenta centavos Ei, você me deve cinquenta centavos Eu não Ah, deve sim Pelo quê? Pela aula? Ou você acha que eu faço isso porque eu quero? O que você está falando? Se chama isso de aula? Claro que isso foi uma aula Essa droga quase me matou Angela Robson Olha, para ser sincero com você Com os leques você foi um fiasco Mas até que você gira bem Eu o quê? Cinquenta centavos e para de me enrolar Eu não tenho cinquenta centavos, eu gastei com o box Bom, então você me traz a semana que vem Como assim semana que vem? Ué Você vai voltar, não vai? Está me zoando Para essa droga Hum Você que sabe Debbie Pega as minhas coisas E aí? O que você achou? Você Parece uma barata tonta Vai para o esgoto Vai garoto Você vai cheio Vai para o esgoto Você vai fazer uma barata tonta Ou você pode fazer uma barata tonta Ou você vai fazer uma barata Ou você acha que vai fazer uma barata tonta Eu já quero te arremate Ou você vai deixar para comer Você vai fazer uma barata tonta Vó? Vamos. O que você está fazendo aqui? O que é isso, vó? Eu não acredito. Desce aqui. Tira a mão. Me desce aqui. Sai. Me desce aqui. Sai. Solta. Você está escondendo alguma coisa de mim. Só não sei o porquê. Vó, eu já te falei que essas coisas são minhas. O que é isso? Nada. Como nada? É particular. A mãe deixou para mim. Ah, e cadê ela? Ela morreu, vó. A senhora foi no enterro, lembra? Eu fui. Claro que foi, vó. Ela foi enterrada do lado do vô. Ah, não, Billy. E ele também. Ô, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Está todo mundo morrendo nessa casa. Ó, eu trouxe um pastel aqui. Ai, jura? É dando chanelixinho da esquina. Confio não. Eu vou guardar. Vó. Hum? Fala sério. Hum? Você não lembra mesmo do vô? Claro que eu me lembro dele. Como é que eu podia me esquecer do seu avô, Billy? Nós somos casados por 33 anos. Nossa, não é, né? E... Como que ele é? Ah, ele era um grande filho da mãe. Vou te contar já, já. Aquele infeliz me fez aguentar 30 anos de inferno, porque fui casar. Gastava todo o dinheiro na mesa de bar e não movia um dedo. E então, quando vinha a bebou, era um tal quebra-pau e era comum. E lançava a mão sem remorso algum e eu xingava em segredo. Só que dançando, ele era um grande bar. Era o céu, era a terra, era o sol, era o ar. E nos seus braços vi o que era amar. Pois no salão não há tempo ruim. Mas tudo que é bom chega ao fim E no outro dia, era um torre. Era um beberrão, um falastrão Tinha cc, que é o bafo do cão Sempre mamado e metido a brigão Ele não movia um dedo Eram tempos ruins que não prestam mais Homem na frente, mulher sempre atrás E a mulher pra sair da casa dos pais Só com o anel em volta do dedo Mas dançando, ele era Fred Astaire E eu me sentia então A mais linda mulher Sem poder esbanjar um centavo sequer Mas no salão tudo vira canção A tristeza vira paixão Mas no outro dia Era um porre Queria voltar Anos atrás Sem um homem Pra eu viver em paz Eu não fui tão forte, mas Tanto faz viver Não é brinquedo Tarde demais Deixei passar Hoje não dá mais Pra sonhar Mas se eu pudesse recomeçar Mandaria a todos o dedo Só dançando Só dançando Sem nem me importar Viveria Viveria Só de pobre Viveria Só de pobre Sua Tchau, tchau. Tchau, tchau. E por quê? Não tem nada acontecendo. Então a gente tá fazendo um bom trabalho, né? Agora vaza. E aí? Você vai voltar? Pra onde? Pro balé? Tem muito homem que faz balé. É tudo bicha? Não necessariamente. Quem, por exemplo? Sabe o... O Rudolf Nureyev. Quem? Ele não é bicha. Quer saber? Eu não sei nem por que você vai ser muito troncha. Sou nada. E também... Eu não tenho muita escolha, né? Debbie! Anda logo! Nossa! Como é que você aguenta essa mulher? Ei! Se gostasse eu ficasse zoando a sua mãe? Minha mãe morreu. Até mais, então! Todo mundo em posição, por favor. Meninas, à frente. E... Cinco, seis, sete, oito. Virou! Embalando o bebê. Esticou. Joga essa torta fora, Tracy. Debbie! Tá atrasada, garota. Limpando janelas. E... Cinco, seis, sete, oito. Olá! Olá! Sabatilhas? Eu não tenho. Bom, agora você tem. Pode calçar. Em dois grupos, meninas. Eu não posso, é isso. Vou parecer mulherzinha. Deveria ter pensado nisso antes de vir pra cá. Cinquenta centavos. Quê? Cinquenta centavos. E de novo, seis, sete, oito. Braços, Susan Parks. Ei! E os da semana passada? Grudou! E aí? Vai entrar ou não? Conta, Debbie. Pelo amor. Ei! Beli Elliot? Sacudindo os lençóis e pendurem no outro varal. Dona, o que eu faço? Desce daí! Eu acabei de dar os quinta centavos. Volta, meninas! Tá lindo! Dona, eu não sei o que fazer! Segue as meninas! Marchando em direção à perfeição! Dona, eu não sei o que eu tô fazendo. Braço, Sharon Pierce. Dona, eu não sei o que fazer! Borra, Terry! Vá o quê? Dandy, segunda! Client! Dandy, fechou! Perno, pedevão, perna esquerda! Ei, Terry, olha a bolada que nunca vai ganhar! Perna direita! Eu ganho bônus toda vez que você parar! Perna esquerda! Que fardinha azul, você não sabe nada! Duas filas! Seu plantão, eu fui pegar a sua namorada! Todos de uma vez! Solidarizar, solidarizar, solidariedade sempre! Somos um e somos mais, solidariedade sempre! Solidarizar, solidarizar, solidariedade sempre! Somos um e somos mais, solidariedade sempre! Ok, meninas! Pro santo! E agora, minhas adoráveis senhoritas, a aula que vocês estavam esperando para essas! Ai, Deus nos ajude! Ok! Eu quero que todos olhem pra parede! A parede é essa aqui, Susan Parks? Foquem os olhos de vocês num ponto e não tirem os olhos deste ponto, ok? Então o corpo de vocês vai começar a girar e a cabeça vai ser a última a sair e a primeira a chegar! Entenderam? Sim, senhora! Ai, eu não sei porque eu me importo! Ok, pro centro, meninas! Sim, obrigada, senhor Bradway! E vamos lá! É um, dois, três, cinco, seis, sete, oito, nove! Tira! Tira, senhor Bradway! O original do senhor Alunson! Ai, mas vocês não levam o menor jeito! Nenhuma de vocês! E você, Bill Elliot? Oi, o pior de todos! Ok! Ah, Jogonal! Vamos fazer alguns chanês! E cinco, seis, sete, oito! Vai! Vai! Muito melhor, Susan Parks! Vai ganhar uma estrelinha essa semana! Uh! Tenta nos rematar, Tracy! Ei! Maryshne Kov! Aqui! Aqui! Tentosезanhaop! Dispensados! Dispensados! Vai, vai, vai! Se a greve for além, eu venho que vou gostar A escola que os meus filhos são é particular Não tenho como agradecer, eu tô a banho As horas extras vão pagar e as férias vem rolando Solidarizar, solidarizar, solidariedade sempre Juntos podemos muito mais, solidariedade sempre Solidarizar, solidarizar, solidariedade sempre Nosso eterno é união, solidariedade sempre Tá atrasado, Billy? Sabe, Jack? Tem uma coisa muito estranha acontecendo Do que você tá falando? Eu tô falando do Billy, ele não tem ido pro boxe já faz quatro semanas Ele não tem ido pro boxe? Olha, se as coisas estiverem um pouco apertadas, cê sabe Aqueles cinquenta centavos... Tinha, ele não tem ido pro boxe Ele tá indo pra onde, então? Quatro, cinco, seis, sete, oito Solidarizar, solidariedade sempre Nosso eterno é união, solidariedade sempre Diga isso na minha aula Esse policial me bateu Não falei pra você que tá longe de confusão Você viu o que ele fez? Bora pra casa! Cadê seu irmão? Eu sei lá Vamos manter a calma aqui dentro, meninas Tentem se concentrar, tá bem? Já sei! Vamos fazer alguns sobressos Cinco, seis, sete, oito Baixa o ombro Estica suas pontas Lindos braços, Sharon Os dois braços Que liguei, pessoal E fecha a quinta, dante, segunda Obrigada, Debbie Plie Quinta, retire E cinco, seis, sete, oito Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Você é muito trouxa Não sou nada Lindas pernas, Tina Braços, Debbie Braços Tô leves Oh, Susan Parks Você parece uma estrela do mar com espasmos, garota Você é muito trouxa Me erra, vai Ok Homenagem a Titite Preparou? Quer ação? Não Olha pra parede Pega o biscoito Muito melhor, Sharon Braços, Billy Põe esse bumbum pra dentro, pelo amor de Deus, Debbie É pro outro lado, Susan Parks Vamos lá, meninas Eu quero ver fadinhas rodopiando numa caixinha de música Vamos Vamos Tentem Vocês conseguem Cotovelo Pulso Barriga Queixo Por favor, mãe Será que a gente pode tentar? É Ok Seta de flores, senhoritas Obrigada, senhor Bradway E cinco, seis, sete, oito Vamos se tratar, vamos se encerrar, vamos ver quem manda aqui Voltei pra dentro, descer, voltei pra sair, mas que horror, mas que racon, ladrando como cães, na hora que a vão se esconder, na saia das balões Solitarizar, 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 sol Vamos lá, queridos! Vamos pra corrada, vamos pra vencer Agora os desgraçados vão se arrepender Solidarizar, solidarizar, patricio Nosso time de rir, patricio Solidarizar, solidarizar, patricio Nosso time de rir, patricio Solidarizar, solidarizar, patricio Nosso time de rir, patricio Solidarizar, patricio Sempre, sempre, sempre A sempre, a sempre, a sempre A sempre, a sempre, a sempre, a sempre A sempre, a sempre, a sempre Senhor Elliot, eu nunca ouvi nada tão ridículo e preconceituoso em toda a minha vida Não chama de preconceituoso, sua estúpida Mas eu gosto, pai Acabou! Tá proibido! Não tem mais boxe, não tem mais balé De agora, de onde você vai ficar em casa cuidando da sua boa? Olha aqui! Quem manda nesta sala aqui sou eu! O filho é meu! Não vai me falar o que eu tenho que fazer com ele! Isso é ridículo! Você tinha que me encorajar a fazer as coisas! Ei, eu não entendo por que ele não pode fazer balé O Arnold Schwarzenegger fazia balé É, mas devia ser péssimo Eu tô cagando no balde pra essa maricona Você tá proibido Ponto final Eu te odeio! Seu desgraçado O que foi que você falou? Repete Droga! É, foi uma maneira, digamos que, muito madura e inteligente de lidar com a situação, senhor Elliot Parabéns Você nunca vai chegar perto do meu Billy! Crianças, né? Ok Dispensadas Minha senhora Esse banheiro aqui é de homem Se você pudesse retirar eu vou fazer um xixi Criança, fora! Peço perdão Por que você fez aquilo? Agora ele me proibiu Eu nem queria fazer seu balé, idiota mesmo Eu nem sou bom nisso Bobagem, Billy Elliot Não é não É bobagem sim Você tá careca de saber disso Billy Você vai achar meio estranho Mas eu tenho pensado na escola da Royal Ballet Escola do quê? Tá Royal Ballet Mas... A senhora não tá meio velha? Não é pra mim, sua besta É pra você Ah Daqui um tempo vai ter audição regional em Newcastle Mas e meu pai? Vai me dar um trabalho denado Mas eu pensei bastante Se você fizer umas aulas particulares comigo Você tem chance de entrar, Billy Mas eu acabei de brilhar da proeta Ai, mas eles não estão atrás de uma coisa totalmente pronta Que veio lá do Monte Olimpo Eles estão atrás de um potencial Boba, é, eles ensinam Mas ele me proibiu Oi, pelo amor de Deus, Billy Elliot Caramba, dona, você não pode entrar aqui É... Escuta Vem depois da escola E ninguém precisa saber disso Ok? Dona Você não é afim de mim não, né? Não Curiosamente eu não sou, Billy Eu não sei se eu tenho tempo Como é que é? E quando eu vou poder brincar? Escuta aqui, garoto Se você quer ficar por aí de baderna com seus coleguinhas Eu não me importo Tá me entendendo? Eu vou estar aqui na... Segunda-feira à noite Vamos lá Traz umas coisas suas e... E a gente cria uma dança especial pra sua audição Que tipo de coisas? Ah, coisas que sejam importantes pra você Que falem quem você é Te vejo na segunda O quê? Ok Azar o seu, então Ah, meu cigarro Cadê? Aqui Eu não tô nem aí Tá? Michael 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 Caraca O que que foi? Você tá de vestido Eu sei É seu? Claro que meu e-mail não é idiota É da minha irmã Quer experimentar? Não Vem cá, preciso falar com você Olha, você tem certeza? Você pode pegar o da minha mãe emprestada O que que você tá fazendo? Só tô vendo como fica em você Credo, que horror A gente não vai se meter em encrenca? Vai nada Meu vai faz isso o tempo todo Segura aqui Michael O que? Sabe aquele dia Que eu tive que ficar até mais tarde lá no boxe? Ei Pra entregar as chaves pra aquela mulher Vem cá Eu fiz balé Você fez balé? Foi só uns passos É estranho pra caramba na minha opinião Bingo Uma blusinha Massa Agora sim Tira a calça A mulher disse que eu sou bom Disse pra eu fazer atenção pra escola da Escola da Royal Ballet Escola do que? Da Royal Ballet Você vai poder usar tutu? Deixa de ser besta Eu, hein Eu uso short Legal Você já fez isso antes? Fiz nada Fala X Ei, o que você tá fazendo? É uma foto pro meu álbum Ah, veste isso Braços Braços Braços, meu anjinho E aí? Você acha que eu deveria voltar pra aula e fazer audição? Olha, eu não faria isso se eu fosse você O povo vai achar que você é louco Mas você usa roupa de mulher É diferente É mesmo? Claro que é Vem até o espelho Yes Só falta uma coisinha O toque final Era só o que me faltava Viu, cara? Não tem nada de errado em usar roupa de mulher Quem falou que é pecado Usar paete Pra tornar um mundo em volta menos deprê Ah, não De vestido, saldo, alto, leque, batom Sua vida inteira vai ter outro tom Olá, baby! Não é errado querer se esboçar Não é como seja o que sempre quiser Ah, vamos lá! Quem é que vai morrer se um dia disser que você quer se vestir de mulher? Não se tendência a quebrar os clichês Faça o que te dá prazer Mexa esses ombros, Billy Bichinha! Uh! Quem disse que é errado querer se expressar Só tem que ser você Uh! Tchê! Não é errado se libertar Uh! Seja o que sempre quiser Se te disserem que tenta agradar É melhor mandar pra aquele lugar Não se tendência a quebrar os clichês Bichinha! É só se render Uh! Quem disse que é errado querer se expressar A estrela é você Vape! Se você quiser cantar carvão Se você quiser dançar valet Se você quiser usar bebidão Vai, vai, vai A dor vai dançar Não é um protesto Não é pra chutar O que o outro faz não me faz Não dou um taco no seu jeito de ser Então me deixa em paz Se você quiser cantar carvão Carvão, 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 carvão Se você quiser usar bebidão Toma! Eu vou ganhar você Vai, nada, eu sim, se ganho Dessa vez não Viu? Vê Ha! Boa! Vem comigo Braços Ah! Abre o ritmo, Billy Eu tô tentando Beijos, ombros Ah, eu esperava mais de você Tipo o quê? Tipo isso! Sete, oito! É, no chão! Sofía Quão tem um baladinho? Nada mais Serviões mais de todos Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Quão tem um baladinho? Ah, vamos lá Calça Solva de mulher Transição Do começo Vamos lá, Billy Cinco, seis, sete, oito Viva a diferença Não nascemos iguais E não é segredo ao mundo O mundo é duelo Então, pra que me honrar Vamos celebrar Que cada um é um Vamos lá, muito obrigado Vocês são ótimos Você foi péssimo, hein? O que você está fazendo com isso? Nada Não está fazendo nada Põe de volta no lugar Olha, pai Não se mete, cara Isso não tem nada a ver com você Beleza? Não? Não Você não vai sair daqui carregando isso E você não vai me dizer o que fazer Tony, coloca o seu de volta no lugar Olha, pai, isso aqui não é a Disney não, cara Se eu quiser lá embaixo Se eu quiser lá embaixo levar porrada O problema é meu Beleza? Não seja estúpido, cara Tem dois mil policiais lá na porta Você viu o que eles fizeram ontem com o Harry Robson? Eles quebraram as duas pernas dele, cara Você não vai! Eu não preciso de você no hospital Coloca o seu de volta Me obriga Eu estou te pedindo Coloca o seu de volta no lugar Não é? Por quê? Se não fizer, o que você vai fazer, hein? Vai tipo, me bater? Então vem, cara Vem! Não, né? Sabe Depois que minha mãe morreu Você se tornou um completo despediço de espaço Cara Não, por favor! Volta pro seu quarto, moleque Para! Vai! Achei que não ia aparecer mais Eu tive que esperar o meu pai sair Bom, antes tarde do que nunca, não é mesmo, Billy? Você trouxe os seus objetos especiais para a dança? Dona Eu trouxe umas coisas aqui Mas eu não entendi muito bem o que a senhora quis mostrar Ah, deixa eu ver então O que foi que você me trouxe? Cubo mágico Uhum 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 Como é que a gente vai criar uma dança sobre um feijão enlatado e um pacote de sopa Não sei Billy Eu sei que pode parecer meio chato Mas a ideia aqui é você descobrir coisas sobre a dança e sobre você mesmo Dá pra me entender? Não é só sobre dançar É sobre você Mas por que tem que ser sobre mim? Jesus amado, por que eu tô falando, Billy Elliot? O que é isso aí que você tá escondendo? É uma carta Tá, eu tô vendo o que é uma carta Pode ler se quiser Eu já tava morrendo de curiosidade É da minha mãe Da sua mãe? É Era escrever o prolet quando eu fizesse 18 anos Mas eu abri um pouquinho antes Entendi Pode ler se quiser Lê em voz alta Meu Billy Pode ser Que nem se lembre mais Devo ser Devo ser Alguém distante Que o tempo já deixou pra trás Eu não vou te ver crescendo Nem te ouvir chorando Nem te ver sorrir Vou perder as suas birras Vou perder as discussões Mas meu Billy Nunca esqueça Que eu estou Ao teu lado Até o fim E meu Billy E meu Billy Saiba Que eu vou sempre ter Muito orgulho Muito orgulho De ser sua mãe De você ser meu Então prometa Então prometa Pra mim Billy Em tudo que fizer Basta ser você Billy Não se esqueça De quem é Não vou te ver crescendo Nem te ouvir chorando Nem te ver sorrir Vou perder as suas birras Vou perder as suas birras Vou perder as discussões Mas meu Billy Nunca esqueça Que eu estou Ao teu lado Até o fim E meu Billy Saiba Que eu vou sempre ter Muito orgulho Amor eterno Amor eterno Amor eterno Mãe Mãe Ela deve ter sido Uma mulher muito especial Não Ela era Só minha mãe 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 É sempre a mesma coisa O que esse cara Tá fazendo aqui Ei Você não precisa de música Pra dançar Seu pentelho Ei Billy Vem aqui Existem duas teorias Básicas Sobre a dança A primeira Que trata-se De um exercício técnico Algo que você aprende Assim De fora pra dentro E fica bem Não se repetindo A outra Ah Billy A outra Trata-se De uma expressão Muito pessoal Algo que vem De dentro É muito simples Basicamente Tudo se resume Ao que dizia Diaglef Diretor do balé russo Ele queria revolucionar Uma arte Que havia se tornado Meramente decorativa E reconectá-la Às raízes ritualísticas Da dança Com um meio primitivo De expressão Ai meu Deus Ele fez um curso De dança Por correspondência Billy Vem aqui O que o senhor Bradley Está querendo te dizer É que você Precisa sim Leverar O seu homem Das cavernas Interior Vem aí Tudo vai fluir Naturalmente Manda ver Senhor Bradley Ninguém nasce Pra estar Só no mesmo lugar O que você está fazendo? É normal Dona Se mover Reagir É viver Pra ficar Paradão É melhor Um caixão Vem cá Só um invadir Deixa o corpo Vou sentir Os seus pés Vão mexer Você vai saber Que não dá Pra escapar Seu destino É dançar Vem pro buggy Vem pro buggy Vem pro buggy É instintivo Quase primitivo Desde quando nascemos Nascemos Olha, vamos mostrar Como é a cidade É verdade Deixa o tronco pra lá E a cabeça pra cá Tchau, tchau Que não tem bola nenhuma Balança Nada vai superar Seu prazer de dançar Vem pro buggy Vem pro buggy Vem pro buggy É instintivo Quase primitivo Desde quando nascemos Nós sempre nos mexemos Vem pro buggy Vem pro buggy Nível básico Cinco Seis Sete Oito Estica a perna Cresce Volta Flex Frente Traz Olha pra frente Dentro Dentro pro outro lado Frente a barra Ei, trocou Retirei Abre-se joelhos Abaixa o ombro Queixo Subiu Sustenta E subire Chassé Virou Nível intermediário Sente o chão, Billy Oh, sai nesse braço Dá a volta E de novo Dentro Dentro Badeira Dona, não dá Vamos lá, Billy Empurra o chão que você consegue Dona, eu tô falando que não dá Entenda Prepara, Billy Isso, garoto Próximo nível Vamos lá, Billy Empurra o chão pra cima Bom Isso Isso Pega isso aqui Pega isso aqui Dá braços Vai ser que suar, Sr. Bradway Forneça Vai ser que suar, Sr. Bradway Vai ser que suar, moleque Venha, bota Mais rápido Caramba Tá vendo Tu é cor Ele é cor Vamos lá, Billy Vamos lá, Billy Fúde Boogie! 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 Minha senhorinha, se banheira que ele é de homem, se eu pudesse retirar, eu vou fazer. Peço perdão. E aí, tá nervoso pra audição? Ei, até que não. Devia estar, você é muito trouxa. A sua mãe disse que eu era massa. Não dá bola pro que ela fala, ela é uma mulher frustrada. Sério? Meu pai foi pego no flagra com uma mulher de trabalho, aí ele virou alcoólatra. Cai fora, vai! Billy! O que foi? Você não é afim de mim? Nunca pensei nisso. Que esse é o meu primeiro beijo? Não precisa. Off. Bebe! Vai, Bebe! Saca! Ah, Billy! Tá aqui. Tá aqui a fita. E não esquece. Na hora que sua audição começar, é só você se concentrar. Tá bem? Pega isso aqui. Faça exatamente tudo o que você sempre fez aqui que vai dar tudo certo. Tá bom, dona. Você já falou mil vezes. E outra coisa. Tenta manter essa boca fechada. Te pego amanhã de manhã às oito. Comenato? Pê. Ei. Você vai conseguir. Você deu um duro danado. Eu sei que você vai conseguir. Não. Você só precisa esquecer de todo o resto. Tá bem? Faça isso por você. Mãe! Então tá, Billy. Te vejo amanhã. E pelo amor de Deus, hein? Não vai se atrasar que a gente tem que chegar em Newcastle às nove em ponto. Ok? Não se preocupa, dona. Ah, e? Coloca o despertador. Hum. Droga! Levanta a cabeça. Você tá aqui. Pelo amor de Deus, olha isso. A gente tem que te levar pra hospital. Como é que a gente vai levar ele pra hospital? Tá tudo cercado, cara. Ele não pode ficar aqui. Eles tão atrás dele. O que que tá acontecendo? A vila tá uma zona. Tem uns cem policiais lá fora. Você viu o que você fez? Deixa eu ver isso aqui, filho. Ah, vai. Me deixa em paz. Vai, cara. O que que tá acontecendo com ele? Ô, mulher. O que que cê acha que tá acontecendo, hein, Billy? Se liga, cara. Eu, hein? Onde é que você pensa que vai vestido desse jeito? Lugar nenhum, só. Vou lá fora. Não, você não vai sair dessa casa hoje. Volta pro seu quarto. Mas eu comelei de encontrar com o Michael. Você não vai colocar o pé na rua, filho. Volta pro seu quarto. Vem cá, você não vai fazer nada, não. Já volto. Não, sai pra lá agora. Tchau. O que que tá acontecendo com você? Olá. 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 Posso entrar? Billy. O que que cê pensa que tá fazendo? Não é isso. O que que tá acontecendo, Billy? Vai embora, dona. Não, eu fiquei plantada uma hora te esperando. Vamos embora. Que história é essa? Dona, o Paulo me deixa em paz. Billy, a gente precisa ir. Tem viatura de polícia bloqueando toda a rua. Vamos logo. Pera aí. E pra onde? Ah, não. Não, não, pera aí. Alguém pode me explicar? Que droga que tá acontecendo aqui? A gente vai ter que resolver isso de uma vez por todas, Billy. Eu sei que vocês vão ter um pouco de dificuldade pra entender. Não, dona. Mas eu vou falar mesmo assim. O Billy tem uma audição agora de manhã pra Royal Ballet. Como é que é? Royal Ballet? É, é uma escola que ensina balé. Ah. Só pode estar de brincadeira. Não, o Billy continua fazendo balé. Eu tenho dado aulas particulares pra ele faz dois meses. Olha, eu sei que eu pisei na bola. Eu tinha que ter falado com o senhor antes, mas... Não, não, não. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Quem te deu permissão pra ensinar balé pra ele? Desculpa, senhor Elist, mas enquanto a gente discute aqui, ele tá perdendo o teste. Ei, que mundo você vive? Você tem alguma ideia do que tá acontecendo na vila? Balé? Você quer mesmo que esse moleque seja taxado de pura greve pro resto da vida? Pelo amor de Deus, ele só tem onze anos. Mas tem que aprender desde cedo. Eu vou fecar essa boca. Olha só. Irmão meu não vai ficar dando pulinho só pra sua satisfação, não. Pera aí. Isso não é pra minha satisfação. O Billy tem um talento excepcional. Que parte você não entendeu? A resposta é não. Deixa esse moleque ter infância, pelo amor de Deus. Eu não quero ter infância. Eu quero ser bailarino. Não, 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 não. Mas, além do mais, o que você pensa que é, hein? Você dá aula de balé pra criança de dez anos, dentro de um ginásio de uma escola xexelenta. Que qualificação você tem pra isso? Eu não vim aqui pra provar nada pra você. Não sei, você pode ser uma louca barrida, vai saber. Eu acho melhor você se acalmar. Rapaz. Ah, é? Tá bom. Tá bom, então. Você disse que ele sabe dançar? Vamos ver, então, se ele sabe dançar. Vai, sobe aí, moleque. Isso é ridículo. Você não disse que é bailarino? Não se atreva, Billy. Ué, senhora professora de balé. Você não falou que ele sabe dançar? Vai. Essa é a sua grande chance. Dança, seu merdinga. Dança, não. Não. Ouviu? Ele disse que não quer dançar. Então não vai ter mais balé. Agora vaza. E se você chegar perto dele de novo, eu acabo com a tua raça, sua burguesinha elitista. Como é que é? Agora você vai me ouvir, seu moleque hipócrita. Você. Você não sabe nada sobre mim. Tá com medo do quê, hein? Tá com medo de que ele não vire um criador de cachorro, um plantador de repolho? Ou melhor, que ele enche a cara por aí. Acala essa boca, vai. Escuta aqui, seu moleque atrevido. Todas as noites, as semanas, ele tem tido aulas comigo. E nenhum de vocês, nenhum de vocês reparou nisso. Então não vem agora querer me dar uma lição sobre a luta de classes do Reino Unido, camarada? Deixa de ver. A polícia tá descendo a rua. Vamos sair pelos fãs agora. Vambora, Tony. Do céu, vambora. Tony, agora! Me desculpa, querida. Você não tem a menor chance. A minha mãe teria deixado. A sua mãe morreu! Doesna o seu ventinho! Tira! Tira! Se inscreva no canal 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 E aí 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 Fiquei E aí E aí E aí Já E aí E aí E aí E aí E aí Feliz E aí Feliz E aí E aí E aí E aí E aí E aí Que beleza Que beleza de Natal E aí E aí Que beleza de Natal, que beleza, é? Aquela mulher? Que mulher? A mãe da Debbie, a mulher do balé. Ei! Não, desencanei. Sério? Talvez seja melhor mesmo. Assim você não vai pra aquela escola de balé, né? Por que melhor? Ah, eu ia sentir só falta. Vamos indo. Tô congelando aqui. Pera! Que que foi? Vem cá. O que que você tá fazendo? Só tô te esquentando. Você não é bicha não, né? De onde você tirou isso? Eu nem tô com tanto frio. Eu gosto assim. Olha, só porque eu gosto de balé não quer dizer que eu seja bicha. Você sabe, né? Você não vai contar pra ninguém, vai? Coloca isso aqui. Eu consegui arrumar lá no balé. Posso? Massa! É meio pequeno. Olha, eu não sei se esse tom de azul vai combinar com o meu tutu, hein? Ah, Deus do céu. Vai, mostra uns passos de balé. Não. Eu já disse que eu desencanei. Ah, vai? Só um pouquinho. 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 Ai! Então é por isso que chamam de quebra-nozes? Ai, meu Deus do céu. Nossa, que vergonha. Então dança você. Melhor a gente ir. Meu pai deve estar me procurando. Seu pai tá mais bêbado que um gambá. Então é melhor você ir embora. Você é tão divertido. Pode ficar com o tutu se quiser. Posso? Massa! Você não vai embora assim, vai? Claro que eu vou. Ninguém nem vai reparar. Até mais, Billy. Até mais, Michael. Feliz Natal! 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 Ei! Deseja alguma coisa? Queria falar com a senhora Wilkinson Ô Sandra! Amigo seu aqui na porta Olá Quanto isso vai custar afinal? Um Feliz Natal pro senhor também Não, é que eu tava... Eu tava pensando bastante E aí eu... Olha! Milagre! Mãe! Não enche, Debbie! Eu sei que eu não deveria ter vindo, não é isso? Imagina! É Natal! Faz na terra os homens de boa vontade Quer entrar? Não, não, não! Eu só preciso saber de uma coisa Meu filho, ele tem mesmo talento? Pra quê? Eu não sei... Pra escola, pra audição... Como é que a gente vai saber, não é mesmo? Ele poderia ter entrado, poderia estar dançando no Bolshoi Ou poderia ter levado um não Como a grande maioria Como é que eu vou saber? Quer dizer que não tem mais nada que a gente possa fazer então, né? Ei! Espera um pouco, vai! Se a gente se agilizar, eu... Eu posso conseguir uma audição pra ele em Londres Você tá querendo dizer que não é tarde demais, é isso? Não! E quanto vai custar essa brincadeira de escola de balé? Ah, uns 5 mil por ano, mais gastos pra viver Mas, olha... Às vezes eles dão bolsa Eu tava falando da audição Ah, isso é mais barato, umas 25 libras por aí 5 mil, a gente não tem grana pra passagem de ônibus até Londres E você veio me falar que isso aqui... Mas calma, se o problema é a grana pra passagem, eu posso... Debbie! Eu tô ocupada, garota, não enche! Eu não preciso do seu dinheiro Eu não vim aqui pedir caridade, o filho é meu! Esqueceu? Quando é que você vai perder esse orgulho besta de operário, hein? Quando você vai enxergar que seu filho tem um dom? Que ele tem uma chance? O que que você tem pra oferecer pra ele? Mineração? Olha essa cidade, ela tá toda acabada, a gente se ferrou Vocês perderam essa batalha há anos E eu... Eu não sou o inimigo, Sr. Elliot A gente tá junto! Pelo amor de Deus Me deixa ajudar Muito obrigado Muito obrigado por tudo que você fez pelo Billy Muito obrigado mesmo Era só isso Era só? Isso é... Isso é ridículo Por que que você não entra e a gente conversa melhor? Porque fui eu que colocou a gente nessa confusão Agora sou eu que tenho que tirar, entendeu? Mãe! Então tá Faça bem, Sr. Elliot Feliz Natal Feliz Natal Que engraçado Eu nunca te vi por aqui É Jack Jack Elliot Não esperava encontrar você por aqui Essas coisas mudam, não é? É, né? Onde é que tá o herói agora? Não acho meu saco não Você... Você não veio aqui pra trabalhar não, hein? Vai lá então, grandão Vai lá Jack Jack O que você tá fazendo?! Poooooooooooooooy! Me desculpa, não tem jeito, é mais forte do que eu Já foi, não há o que fazer Mas para o Billy é um futuro E esse é o meu dever de pai Far igual se fosse por você Não vai desistir, pai Eu conto com você Não vou perdoar se você voltar atrás Não faz isso comigo Não faz isso com você O Billy é um menino e nada mais Mas já pensou no que ele tem pra conquistar Ele tem o tom pra brilhar O que você tá falando, cara? Só eu posso dar o que ele quer Só eu posso dar o que ele quer Nada a ver, cara Seu lugar não é aqui Ele pode conseguir É a nossa chance de ajudar É a nossa chance de ajudar A luta é de todos O Billy é um só O assunto aqui não é sobre o que ele quer É sobre o futuro É sobre todos nós É muito mais que o Billy e o balé É a nossa história É a nossa voz Nosso esforço pra chegar aqui Você foi meu exemplo Eu te vi lutar Promete que não vai desistir Pelo amor de Deus, Jack Mas seu lugar não é aqui Ele pode conseguir É a nossa história É a nossa chance de ajudar Nós, você, nós, nós, nós É a nossa chance de ajudar Você não vai, cara Não vai Para com isso Onde é que ele quer Cuidado? Peraí 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 O Billy Solta! Larga, larga, larga Larga ele O que vocês estão fazendo? Vocês estão se matando É isso que eles querem A gente precisa cuidar do mundo Eu tô bem O que a gente pode fazer? Vou ajudar 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 Você viu só Estamos com você O futuro é aqui Juntos vamos conseguir Vamos ter orgulho de viver Vamos ter orgulho de viver Estaremos sempre unidos Para enfrentar o que vier Estaremos sempre unidos Para enfrentar o que vier Desculpa, pai Desculpa, vai Dezenove libras Dezessete centavos E doze Pesos Isso aí eu darei Para a passagem de ônibus Olha aí Tem o dinheiro que eu juntei Com os cinquenta centavos Do boxe Você não pode fazer isso Esse dinheiro é para comprar Um novo saco de pancada A gente vai apoiar A arte Não é porque a gente é de um clube de boxe Que a gente é um banco de menta Capto Não Mente capto É o que eu disse Olha, além de tudo Você está perdendo o seu tempo Viu, cara Juntando moedinha De cinquenta centavos Eu dei duro por ela Você nunca deu duro na vida A gente não está juntando moedinha A gente vai ter quase o suficiente Não, Billy A gente não está nem perto do suficiente, cara Isso aí não dá nem para o hotel Não tem jeito, filho O que você está fazendo aqui, cara? Eu não quero confusão Então vaza Porque a gente não quer eu furar a greve Vai Toma, garoto Que droga é essa? É para o moleque Ah, é? Mas tenha pau A gente não quer nada seu, cara Espera aí Não, Billy A gente não aceita dinheiro sujo Mas vai dar para pagar tudo Pelo amor de Deus Dá uma chance Se bate, você não entendeu A resposta é não Vaza Tem centenas aí A gente pode usar, pai? Beleza Vai lá então Pega o dinheiro sujo Vai para Londres Faz seu teste O que sobrou aqui, hein? A gente está ferrado Eles já estão todos voltando a trabalhar Para que, né? Para que tentar manter as minas de cavão abertas? Tentar manter a comunidade unida? Tentar manter a família Unida A gente pode usar, pai? Quando é tudo, tudo é aqui Juntos vamos conseguir Vamos ter orgulho de viver Vamos ter orgulho de viver A�� ÓB Vá Água Águas Verão Viver 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 Nome? Oi? Nome? Billy, Billy Elliot. E o nome do seu filho, Sr. Elliot? Como é que é? Vocês não vieram pra audição? Não, não, não. Ele é o Billy. Ocupação? Ele ainda tá na escola. Não, a sua ocupação. Ah, eu sou minerador. Eu trabalho nas minas. Então quer dizer que você trabalha debaixo da terra mesmo? Agora a gente tá em greve, né? Mas é isso que eu faço. Hum, entendi. Vem comigo, é Billy Elliot, né? O que é isso que você tá segurando? Ah, meu dinheiro de produção. A maioria moeda dos 50 centavos, Nesta, foi a greve que me deu. Hum, vamos indo, Nesta, ou a gente vai se atrasar? Ah, toma. Ah, uma fita? Uma fita. Pra quê? Pra minha dança. Dança. A dança que eu preparei pra audição? Não tem dança. Não tem dança? Não tem dança. Vamos indo, senão a gente vai se atrasar. Podem me acompanhar, por favor? Só os candidatos, pois as audições serão no palco, tá bom? Pode vir, mocinha. Eu fico apreensivo. Eu fico apreensivo. Senhor, não? Oi? Eu... Eu fico apreensivo. Acho que, às vezes, eu fico mais nervoso nessas horas que o próprio Thomas. que eu sou sozinho. Agora é hora que a porca caça o rabo, né? Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Perdão? No, é, eu tô falando que agora é hora que a porca, né? A bichinha, ela torte o rabicó. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. É, é o primeiro teste dele. Entendi. Pai, vou-me embora, não dei de ideia. Que isso, moleque? Volta lá pra dentro. Vai, 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 vai. Senhor Fisch? Com licença. Pois não. Ele passou? 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 Muito obrigado. Boa sorte pro senhor. Tá tudo bem aí, cara? Beleza, Pacheco? Quer um cigarro? Não fumo não, camarada. Obrigado, viu? Você não é daqui não, né? Não, eu sou de Glasgow, deu pra perceber? Eu mudei pra cá quando eu tinha uns 13 anos. Dá um nervoso, né? Quer dizer, não era exatamente o que eu imaginava pra ele, né? Mas cada um, cada um, né? É, o meu pai falava a mesma coisa. É, mas certamente seu pai agora já se acostumou, né? Nada. Ele é um babaca mesmo. Não é um babaca mesmo. Trata de apoiar o seu filho, entendeu? Sr. Heliot, já pode entrar agora. Sr. Heliot, não é permitido fumar aqui. Não? Não, Sr. Heliot, não é permitido fumar aqui. Não! Não, não, não! Não, 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 não! E, Sandi, segunda, prepara a quarta Pirueta, fecha a quinta E sustenta Sustenta Obrigada Eu posso fazer uma pergunta? Sim Vocês não querem mesmo ouvir minha dança? Nós já vimos o suficiente Mas é que eu já tava... Isso é tudo Obrigada Ei, tá tudo bem? Perdi a porcaria do meu tempo Ah, não, relaxa, eles conseguem ver tudo pelos exercícios Mas eu tô ensaiando há séculos Mas não tem problema, foi só uma audiçãozinha idiota Ah, deixa em paz Gente, falei que tá tudo bem Eu falei pra você deixar em paz, eu boiola Sabu! 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 Mas o autocontrole e o respeito mútuo são pré-requisitos para qualquer aluno dessa escola. Demonstrações de violência não serão toleradas. O senhor me entende? Ele entende, ele tá até arrependido, mas é muita pressão em cima de uma criança... Só mais algumas perguntas. Billy, você pode nos contar porque se interessou pelo balé? Não sei. Não aconteceu. Mas não há nada específico que chamou sua atenção? A dança. Ele dança o tempo todo. Ele chega da escola, vai pro quarto dele, começa a pular em cima daquela cama dele, começa a pulir, pulir, começa a dançar, dançar, dançar. Eu falo pra ele parar. Opa, desculpa. Sim. Nós recebemos uma carta bastante entusiasmada de uma tal senhora... Wilkinson. Wilkinson. Inclusive, ela nos relatou as circunstâncias pessoais de vocês. O senhor é o entusiasta do balé, senhora Elliot? O quê? Um fã do balé. É, bom assim, não dá pra dizer que eu sou especialista, né? Vocês compreendem que nós esperamos os melhores resultados dos nossos pupilos? Não só no balé, mas em seus trabalhos acadêmicos também. E que uma criança só pode triunfar com o apoio incondicional de sua família. Senhor Elliot, você apoia incondicionalmente o Billy? Sim. Sim? Sim. Sim! E vocês têm mais alguma pergunta? Não. Não. Mas absolutamente nada que queiram acrescentar. Muito obrigado. Nós entraremos em contato. Só um instante. Billy, o que você sente quando está dançando? O que você sente quando está dançando? Não. Só um instante. Eu não sei dizer direito Não dá pra explicar Eu não tenho como controlar Eu me perco de mim mesmo Não sei mais quem sou E ao mesmo tempo acho o meu lugar É como se eu ouvisse música no ar E ela toca e me toca E eu não estou mais lá E tudo muda em mim Uma espécie de explosão Toma conta do meu corpo Não sinto mais o chão Eu abro as minhas asas Leve como o ar Me sinto elétrico Tão elétrico Tenho a sensação De poder voar É igual estar com raiva Com medo de tentar É uma confusão De enlouquecer Com o peito apertado Cansado de chorar Que nome isso tem Não sei dizer É como se eu ouvisse música no ar E parece que essa música Não para de tocar E ela então me bate Uma espécie de explosão Toma conta do meu corpo Não sinto mais o chão Eu abro as minhas asas Leve como o ar Me sinto elétrico Tão elétrico Tenho a sensação De poder voar Ah! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto